Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Dicas para Deves, o canal que traz pra você programação sem enrolação. E hoje galera, sem enrolação, a gente vai construir esse jogo da velha aqui, sensacional, usando HTML, CSS e JavaScript. Então a gente vai fazer toda essa lógica aqui, ó, de inserir os X e os círculos. A gente vai fazer também a lógica de calcular uma vitória do X ou do círculo, por exemplo, tá? Então se você ficar até o final, você vai ter essa aplicação aqui como resultado final. Mas antes, vamos fazer, antes de ir pro código, né, vamos fazer aquele compromisso de sempre, cara. Fica até o final do vídeo, se você curtir, se você achar que o que eu vou passar aqui agregou algum valor pra você, deixa o seu joinha aí e se inscreve no canal, porque, cara, você não tem noção como que isso me motiva a continuar trazendo conteúdo, tá bom? Então sem mais delongas, vamos lá de uma vez por todas pro código pra construir essa aplicação bem bacana aqui. Vamos lá então, abrir aqui o meu Visual Studio Code, beleza? Com uma pastinha aqui que eu criei pro nosso jogo da velha. E vamos começar criando os arquivos já HTML, beleza? O arquivo CSS e também o arquivo JavaScript, fechou? E pessoal, eu tô usando aqui algumas extensõezinhas, tá? Que eu recomendo que vocês usem também. A primeira é o Live Server, que a gente vai usar ele pra iniciar esse arquivo HTML em um servidor de desenvolvimento. Então sempre que a gente atualizar esse arquivo, esse servidor vai reiniciar automaticamente pra gente. Então a gente não vai precisar ficar recarregando a página manualmente sempre que a gente fizer alguma modificação nesse arquivo aqui, tá bom? Então essa é a primeira extensão que você precisa instalar aí. Outra coisa que muita gente me pede é o tema que eu uso aqui no meu Visual Studio Code, que é o Dracula Theme, ok? Esse tema aqui que eu uso, tá? E eu também vou usar o Printer pra formatar o meu código. Então você vê que quando eu salvar o meu código ele vai formatar automaticamente. É porque eu tô usando esse carinha aqui, fechou? Então, vamos lá, vamos começar aqui. Vou ensinar pra você vários atalhos também que podem ajudar muito aí você a aumentar a sua produtividade no VS Code. O primeiro é apertar exclamação e apertar tab. Ele já vai gerar toda a estrutura aqui do nosso arquivo HTML, tá? E aqui eu vou colocar o título de jogo da velha, tá? Vou tirar um pouco do zoom aqui, beleza? Aqui eu vou apertar, vou digitar, perdão, link e apertar tab e aqui colocar .barra style css pra importar o nosso arquivo css. E aqui no final do body eu vou colocar script, dois pontos src e colocar o nosso .barra scripts.js. Agora eu vou clicar com o botão direito nesse cara aqui e abrir ele com o Live Server. Ele vai abrir aqui no meu navegador, beleza? Show de bola, pessoal. Agora a gente já pode começar aqui a fazer o HTML da nossa aplicação. E galera, eu coloquei aqui na esquerda o projeto já pronto, tá? Então só pra ficar mais fácil pra gente ver qual que é o que tá pronto e qual que é o que tá em progresso aqui nas abas, eu vou mudar o título desse aqui que a gente tá fazendo pra em progresso, tá? Porque eu vou ficar trocando entre eles frequentemente pra comparar o resultado de ambos, ok? Então já vamos começar aqui. A primeira coisa, pessoal, que a gente precisa entender é o que a gente vai usar pra fazer esse layout aqui. E eu vou usar o CSS Grid, ok? Pra fazer essas colunas aqui, essas três colunas e três linhas. Se você não sabe ainda usar o CSS Grid, eu vou deixar anexado aqui no card, do canto superior direito, o meu curso que eu ensino tudo sobre ele, beleza? Então se você ainda não sabe, se você não sabe nada sobre CSS Grid, pausa esse vídeo aqui, assiste lá o curso que ficou excelente e depois você volta aqui, ok? Então vamos lá, vamos aqui criar uma classe que vai ser o container, tá? Que vai guardar todas essas células aqui do nosso jogo da velha. Essa classe vai ser .borge, ok? E dentro dessa .borge, a gente vai ter todas as células, no caso, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então a gente vai ter nove células dentro aqui do nosso board, ok? Então, como que a gente pode fazer isso? A gente pode criar nove classes, nove divs com a classe cell. E se a gente ditar .cell vezes nove e apertar tab, ele vai criar já o VS Code pra gente nove classes, nove divs, perdão, com a classe cell, beleza? Então a gente vai estilizar tudo isso aqui no CSS pra ficar exatamente igual como está aqui, ok? Outra coisa que a gente também precisa fazer, pessoal, é aquela mensagem, né, que acontece se a gente vencer, por exemplo, né? Então essa mensagem aqui, x venceu, a gente também vai fazer. Então aqui embaixo da div com classe .borge, vamos criar outra div chamada winningMessage, tá? E se a gente ditar .winningMessage dessa forma e apertar tab, o VS Code vai criar uma div com a classe winningMessage pra gente, ok? E aqui a gente vai ter tanto o parágrafo com o texto quanto o botão de iniciar. Então vamos criar o parágrafo aqui. E esse conteúdo a gente vai adicionar dinamicamente com o JavaScript, né, porque se o x ganhar, a gente vai colocar x venceu e se o o, se o círculo, perdão, ganhar, a gente vai colocar que o círculo venceu. Mas por enquanto vamos deixar x venceu aqui só pra gente conseguir ter uma visão melhor posteriormente quando a gente estiver estilizando esse cara, beleza? E aqui também vai ter o button, né, que vai ter o texto de reiniciar, ok? Agora, galera, é uma coisa que eu gosto de fazer, tá? Eu gosto de usar classe pra fazer a seleção no CSS. Então, por exemplo, aqui no CSS a gente quer estilizar a nossa board. Então eu vou colocar aqui .board, ok? Eu gosto de fazer uma separação de, como eu falei, usar classe pra CSS e usar atributos pra selecionar elementos no JavaScript. Então a gente pode colocar, por exemplo, data cell aqui, ok? Um atributo aqui pra essa div e aqui no script a gente vai selecionar esse data cell em vez da classe cell, tá? É só uma preferência que eu tenho pra deixar as coisas bem separadas. E você sabe que se esse cara tem um atributo customizado, por exemplo, igual esse cara aqui, você sabe que a gente tá manipulando ele dinamicamente com o JavaScript, ok? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou segurar alt e eu vou clicar em todos esses caras aqui, ó, após o final da classe cell, ok? Então cliquei nesse cara, cliquei nesse cara, cliquei nesse cara, cliquei nesse cara, selecionei todos e agora eu vou colocar data cell, beleza? Show de bola, pessoal! E também a gente vai precisar manipular essa div aqui, né? Porque a gente vai precisar mostrar ela na tela caso alguém vença e enquanto o jogo tá rolando a gente não vai mostrar nada. Então também eu vou colocar um data winning message aqui, ok? Show de bola, pessoal! Então, beleza, por enquanto é isso aqui, agora vamos começar a estilizar. Não tem nada aqui ainda, né, na nossa aplicação, mas vamos fazer a mágica acontecer agora, cara. Vamos mexer aqui no CSS. Primeiro eu vou fazer um reset aqui, então vou selecionar todos os elementos usando esse eletro aqui, usando o asterisk. Lembrando, pessoal, eu não vou me aprofundar muito no CSS porque eu tenho um curso aqui especialmente sobre ele, ok? Vou deixar aqui mais uma vez no card caso você queira assistir. Então esse cara, ele vai selecionar todos os elementos HTML da nossa página e eu vou colocar o box size em border box pro margem e padding não influenciarem na largura dos nossos elementos, ok? E vou colocar uma margem 0 e padding 0 também pra tirar a margem e padding de todos os elementos. Agora aqui no body eu vou colocar um background linear gradient e a gente vai colocar RGBA, primeiro, perdão, 90 deg, RGBA e aqui eu vou colocar a cor verde, tá? Que a gente vê aqui, ó, que é um gradiente com uma cor verde e azul, né? Então vamos colocar primeiro a cor verde que vai ser RGBA 65184131,1 e esse cara vai começar no 0%. Agora eu vou colocar uma vírgula e eu vou colocar a cor azul que vai ser RGBA 02122551 e esse cara vai até o 100%. Agora vamos salvar, beleza, a gente já tá com esse background bem bonito aqui no nosso body, ok? E pessoal, só pra não atrapalhar, ó, vamos tirar esses caras aqui por enquanto, tá? Esse X venceu e reiniciar. Então vamos selecionar o winning message, que é a div, que tem esses caras aqui, beleza? E vamos colocar simplesmente um display none aqui nesses caras. Beleza, e ficou branco aqui, por que que ficou branco? Porque a gente, pessoal, tem que colocar o height aqui do body, sem viewports heights e width, sem viewports width também, ok? Pra, pro body ocupar 100% da largura da tela e 100% da altura da tela, ok? Beleza, então vamos começar a estilizar a nossa borge. Então vamos selecionar aqui a nossa borge e vamos colocar um display grid, beleza? Beleza, agora vamos colocar também nessa borge um if de 100% e um height de 100%, ok? E agora vamos colocar um display grid, vamos colocar justify content center pra centralizar todo o conteúdo no centro, ally content, pra centralizar todo o conteúdo no centro verticalmente, beleza? E justify itens center junto com o ally itens center, aqui é justify itens, perdão, para justificar todos os itens aqui, todas as células no caso, no centro, tá? Nesse caso o justify itens e o ally itens, pessoal, eles vão centralizar o conteúdo das células no centro, ok? No caso esse x e o bolinha, beleza? Então vamos colocar esses caras aqui e agora vamos criar um grid template columns repeat 3 e aqui vamos colocar a largura alto. Então esse cara ele vai ocupar a largura que o conteúdo precisar, beleza? Então vamos salvar, não aconteceu nada por enquanto porque a gente precisa estilizar as células, tá? Então vamos selecionar aqui as células, ok? Que lembrando, são essas divs que estão dentro aqui da nossa borge, beleza? E vamos colocar por enquanto um width de 100 pixels, um height de 100 pixels e um background aqui de black, só pra gente ver como que tá. E tá, né, tá quase lá, cara, tá quase aqui. Vamos fazer algumas modificações pra gente chegar no resultado que a gente quer. A primeira coisa, a gente vai colocar, pessoal, uma borda, né? Então vamos colocar uma border 2 pixels solid, vamos colocar uma borda branca, ok? Tá quase ficando, né? Vamos lá então. Agora a gente precisa colocar um display flex, ok? E um justify content center junto com ally item center, só pra gente garantir que tudo vai ficar alinhado aqui dentro da nossa célula, ok? No caso o x e o bolinha, beleza? Agora, pessoal, vamos tirar essas bordas aqui, né? Porque essas bordas aqui de cima, de baixo, da esquerda e da direita a gente não quer ter. Então vamos tirar elas justamente agora, tá? Como que a gente faz isso? Primeira coisa, vamos selecionar aqui o ponto céu. Você concorda que a gente quer tirar a borda, no caso a borda de cima, né? O border top do primeiro, do segundo e do terceiro filho? Por quê? Porque lembrando, né? Cada célula aqui, ó, todas as células estão dentro do borja. Então essa célula aqui, que é essa aqui, ok? Ela é o primeiro filho do borja. Essa aqui, que é a que tá do lado dela. É o segundo filho e essa aqui, que é a que tá em terceiro aqui, né? Que tá do lado da segunda, obviamente, é a terceira filha da borda. Então a gente vai selecionar justamente esses caras aqui, usando o atributo EnfianChild, tá? E aqui dentro a gente vai colocar o número do filho que a gente quer modificar. Nesse caso que a gente quer selecionar. Nesse caso é o 1, ok? A gente também vai selecionar o segundo e o terceiro. Então a gente pode copiar esse cara, colar aqui e colar aqui e mudar aqui, no caso, 2 e 3. Beleza? Show de bola. Agora aqui a gente vai colocar um border top. E agora ele sumiu aqui, o border top dos três primeiros filhos. Sensacional. Agora vamos tirar a border left, né, desses caras aqui, ó, da esquerda. Como que a gente vai fazer isso? Mesma coisa. Vamos copiar esse cara aqui. Beleza? Agora os filhos que a gente quer selecionar, pessoal, é o primeiro, tá? O primeiro, aqui a gente quer tirar a border left dele. A gente também quer selecionar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, ok? Quinto, o sexto, o sétimo, tá? Então a gente vai selecionar o primeiro, o quarto e o sétimo. E vamos colocar uma border left de none, ok? A gente também conseguiu tirar a borda da esquerda aqui do nosso board. Show de bola. Agora vamos selecionar mais uma vez para tirar a borda dos caras aqui de baixo. Então, esses caras, eles são, vamos contar aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, ok? Esse é o sétimo filho. O oitavo e o nono. Então vamos colocar aqui sete, oito e nove. Beleza. E aqui vamos colocar border bottom e gonna. Show de bola, pessoal. Só agora a sua falta ali na direita. Então é o primeiro, o segundo, o terceiro, ok? Vamos começar então no terceiro. Quarto, quinto, o sexto. Aqui. Beleza. Sétimo, oitavo, nono. Beleza. E aqui a gente vai colocar um border right igual a none. No caso aqui, né, Felipão? Border right. Beleza. Então a gente já conseguiu fazer, né? A aparência geral aqui. A gente já conseguiu estilizar o nosso board e as células aqui de um jeito bem legal, né? Tá ficando bem parecido com o que a gente quer no final. Agora, galera, vamos adicionar o x e o círculo, ok? Como que a gente vai fazer isso? Bom, a gente tem duas opções. A primeira é a gente colocar, por exemplo, aqui dentro da nossa célula, né? Um x, por exemplo, assim. E um zero, né? Ou um o, por exemplo, tá? Mas por que que isso eu acho que não é o ideal, pessoal? Porque vai ficar bem difícil pra gente estilizar esse cara aqui, tá? E colocar font size, enfim. Vai ficar bem chatinho. E, dependendo do navegador do usuário, né? Esse x e o círculo podem ser diferentes. Então, o que que eu prefiro fazer? Eu prefiro criar o x e o círculo manualmente, vamos dizer assim, usando o CSS. É bem tranquilo, tá? A gente vai ter um controle bem maior da aparência final de ambos. Então, a gente vai fazer dessa forma, ok? E como que a gente pode criar o x, por exemplo? Bem simples. A gente vai colocar nas divs que a gente quer que o x apareça, a gente vai colocar a classe x, minúscula assim, beleza? E nas divs que a gente quer que o círculo apareça, a gente pode colocar a classe circle, ok? E agora a gente vai estilizar essas classes aqui de forma que na x apareça, né? Um x, obviamente. E na circle apareça um círculo. Então, bora lá. Vamos aqui no styles. E vamos comentar aqui, em cima dessa cell, por exemplo, pra colocar, né? Cell. Vamos colocar em português célula, beleza? Só pra ficar mais separado aqui pra gente, beleza? E aqui vamos colocar... Eu comentei assim, tá, pessoal? Com ctrl barra, tá? Assim que você cria um comentário no VS Code. Mensagem de Vitória. Beleza. E agora aqui vamos criar um comentário, ctrl barra, mais uma vez, e colocar x, ok? Agora, galera, vamos fazer o seguinte. Como que a gente vai criar esse x aqui com o CSS? Vamos lá. Primeira coisa, vamos selecionar a célula que tem a classe x, ok? Porque lembrando, toda célula que tem a classe x, a gente quer mostrar o x dentro dela, beleza? Toda div que tem a classe x, a gente quer mostrar o x dentro dessa div, ok? Então, vamos selecionar .cell.x, beleza? E agora a gente vai usar duas coisinhas aqui. O before e o after. Cell.x, after. Com esses caras aqui, a gente vai colocar um conteúdo tanto antes da div x quanto depois. E basicamente, cara, o conteúdo que vai ficar antes vai ser uma perninha do x e o conteúdo que vai ficar depois vai ser outra perninha do x, tá? Porque basicamente o x, ó, tem esse cara aqui, certo? Que vai ser o before, por exemplo. E esse cara aqui que vai ser o after. E depois a gente vai rotacionar eles utilizando o transform, tá? Então, esse é o fluxo que eu quero seguir aqui. Só segue comigo que vai fazer sentido, eu prometo, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai colocar o content vazio. Só segue aqui comigo que eu prometo que vai fazer sentido pra você. Vamos colocar um height de 100 pixels, por exemplo, e o width de 100 pixels. E vamos colocar um background black aqui só pra gente ver o que tá acontecendo. Ó, a gente tem um quadrado aqui, tá? A gente tem um quadrado. Mas, a gente quer, cara, e pensa que isso aqui é uma perninha do x. Não tem como a perninha do x ser tão grande assim de altura, certo? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode usar um cara chamado Colc e pegar 100 pixels vezes 0.15. Lembrando que 100 pixels é o tamanho da célula. Então, a gente tá falando que a altura vai ser 15% o tamanho da célula. Agora, vamos salvar. E agora sim, tá bem melhor, né, cara? Essa aqui tem como perfeitamente ser uma perninha do x, né? Tá com uma altura e largura bem convincente. Mas, vamos descer um pouquinho a largura, pessoal. Vamos colocar essa largura mais uma vez no calc. 100 pixels vezes 0.9. Pra ser 90% a altura da célula. Ok? Vamos salvar a largura, perdão. E show de bola. Agora, vamos colocar aqui um background de white. Fechou? Beleza. Agora, galera, a gente vai selecionar tanto o before quanto o after e rotacionar eles. Lembrando que o before é uma perninha do x e o after é outra perninha. Então, vamos lá. Ponto, céu, ponto x, before. Vamos colocar um transform, rotate, 45 degrees. E aqui já rodou um pouquinho, né? E vamos fazer a mesma coisa, mas agora no after, que é outra perninha. Vamos rotate, mas agora menos 45 degrees. Show de bola. E por que ficou assim, pessoal? Porque ambos estão posicionados estaticamente. Então, eles estão se respeitando, vamos dizer assim, estão respeitando o fluxo da página. Não é isso que a gente quer. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui na célula Position Relative. Lembrando que eu explico tudo isso no meu curso de CSS mais aprofundamente, beleza? E aqui vamos colocar Position Absolute. E isso aqui resolveu, cara. Então, olha que sensacional. Agora a gente tem tanto uma perninha do x quanto a outra formando um x por completo, tá? A gente fez isso usando esses caras aqui, o before e o after. Show de bola, pessoal. Agora vamos fazer a mesma coisa, mas com o círculo, ok? Então, a gente já colocou a classe de Circle aqui. E vamos... Cara, vai ser bem parecido, tá? Então, vamos copiar esse cara aqui, beleza? E vamos mudar aqui pra Circle. E aqui, ó. O que a gente pode fazer? A gente pode selecionar o ponto x aqui. Apertar Ctrl D. Ctrl D. Ctrl D de novo. Ele vai selecionar as próximas correspondências aqui desse cara. E agora a gente vai colocar ponto Circle pra mudar tudo de uma vez. Agora, a gente só precisa fazer duas coisinhas aqui. A primeira, a gente vai aumentar a height desse cara, desse Circle. Então, colocar 0.9 também pra ficar 90% da altura da célula em si. E aqui a gente vai colocar um Border Radius de 50% pra ele ficar em formato de círculo. Show de bola. E a gente pode retirar esses caras aqui que a gente não vai precisar do Rotate. Beleza, pessoal. Então, o nosso círculo foi bem mais fácil, né? Do que fazer o nosso x. Agora, galera, a gente vai começar a fazer umas coisas mais... Um pouquinho mais complicadas, tá? Mas antes, vamos com uma coisinha bem simples aqui. Que vai ser o seguinte. Quando a gente passar o mouse por uma célula que já tem uma... Que já tem algum símbolo, né? Que já tem um x ou círculo. A gente quer mostrar esse cursor aqui de não permitido, né? Que o clique não é permitido. Como que a gente faz isso? Aqui embaixo do ponto Célula, a gente vai colocar ponto Célula. E tanto a célula que tiver x ou a célula que tiver circle. Lembrando, tá, galera? Quando a célula tiver a classe x ou quando a célula tiver a classe circle. Significa que ela tá selecionada, ok? Significa que tem um x ou um círculo lá dentro. Então, alguém já selecionou essa célula. Então, aqui a gente vai colocar um cursor not allowed. Beleza. Então, se a gente passar o mouse aqui em cima do nosso x e do nosso círculo. A gente vê que a gente tem esse cursor aqui de clique não permitido. Show de bola. Agora, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai fazer esse efeito de hover aqui, tá vendo? Quando a gente passa o mouse em cima de uma célula livre. Ele mostra o que a gente vai colocar nela nesse momento aqui. Então, nesse momento, como a gente, como a última jogada foi de círculo. A gente vai colocar um x, né? E aí, isso aqui continua até o final do jogo. Isso aqui vai ser um pouquinho complicado da gente fazer. Acho que vai ser o mais complicado aqui do projeto, mas segue comigo que eu prometo que vai fazer sentido pra você, ok? Primeira coisa, a gente precisa, de alguma forma, galera, saber qual que é a jogada atual, certo? Qual o símbolo que a gente vai colocar na jogada atual. E eu pensei em colocar tanto o x quanto o círculo aqui na board pra simbolizar isso. Então, se essa board estiver com a classe x, significa que a jogada atual é o x. E se ela estiver com a classe circle, significa que a jogada atual é o circle. Então, vamos fazer assim, ok? Eu acho que assim fica bem bacana pra gente ter alguma forma de identificar qual símbolo que está na jogada atual. Se é o x ou o círculo, ok? Basicamente, em outras palavras, qual jogador vai jogar agora? O x ou o círculo? A gente vai sinalizar isso colocando uma classe aqui na board. Tanto x quanto o circle, ok? Então, vamos colocar o x aqui só pra testar, tá, galera? Então, nessa situação aqui, o cara que vai jogar agora é o x, beleza? Então, vamos lá começar a estilizar, ok? A primeira coisa, galera, que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai selecionar primeiro a board aqui, ok? Que tem a classe do x, ok? Lembrando, pessoal, esse cara aqui, esses caras aqui, eles basicamente criam o x pra gente, beleza? Então, a gente quer, se a board tiver a classe x, a gente quer basicamente criar esse x aqui, mas no hover das células, ok? É isso que a gente quer fazer, só segue comigo aqui que vai fazer sentido pra você. Então, quando a gente tiver o x na classe board, a gente vai pegar a célula, vamos colocar um hover, e aqui vamos colocar um after, beleza? E vamos fazer isso também com o before, beleza? Vamos salvar, beleza? E aqui a gente precisa fazer também aqui e aqui. Então, vamos lá. A gente vai colocar ponto board, ponto x, ponto cell, hover before. E aqui a mesma coisa. Lembrando, a gente quer criar o x, tá, pessoal? Então, ponto cell, hover after. Vamos salvar. E agora, a nossa board tem a classe x, então significa que a nossa jogada atual é a x, ok? E agora, se a gente passar o mouse aqui em cima, a gente tá mostrando o x. Olha que bacana. Então, galera, só segue comigo que eu vou explicar o que a gente fez aqui, porque pode ser confuso, eu sei, tá? Vamos lá. A gente tá falando o seguinte, quando a board, a gente tá selecionando aqui a board com a classe x, ok? Então, como essa board tem a classe x, a gente vai selecionar essa div aqui. Agora, a gente tá selecionando todas as células dentro dela e a gente tá colocando um hover tanto no after quanto no before. Ou seja, a gente basicamente tá falando, ó, cara, quando a board tiver essa classe x, eu quero colocar esse efeito de hover tanto no after quanto no before. Ou seja, eu quero que basicamente, quando a gente der um hover nessa célula aqui, dessa board com a classe x, apareça um x aqui, tá? Então, é basicamente isso que a gente tá falando aqui pra ele. Mas, se a gente passar o mouse em cima do círculo, por exemplo, ele vai ficar todo bugado assim. Por quê? Porque a gente não quer que esse hover aconteça se a classe for circle, né? Se já tiver um circle nessa célula aqui, por exemplo. Então, essa célula aqui tem a classe circle. Então, a gente não quer que esse hover aqui aconteça. A gente só quer que esse hover aconteça se a célula estiver vazia. Então, como que a gente vai fazer isso no CSS? A gente pode usar um selector chamado notch, tá, pessoal? Então, aqui depois do céu, a gente vai colocar notch. E aqui a gente vai colocar o seguinte, ó, qual classe não pode ter pra esse cara acontecer. Então, vamos colocar ponto x e outro ponto notch ponto circle. E vamos salvar. E agora a gente precisa fazer a mesma coisa aqui. Então, ponto notch, perdão, dois pontos notch, ponto x, dois pontos notch, ponto circle. E dois pontos aqui, beleza. O que a gente está falando aqui, pessoal? Eu quero pegar todas as células nessa board x que não tem a classe x e que não tem a classe circle. E nessas células, ou seja, as células que estão vazias, eu quero aplicar esse hover aqui, ok? E a gente precisa fazer isso aqui também. Então, eu vou segurar alt, beleza? E vou apertar aqui depois do céu novamente e vou colocar notch ponto x e notch ponto circle. Beleza? E agora se a gente passar o mouse em cima aqui das células que já tem tanto a classe x quanto a classe circle, ou seja, as células que já estão com algum símbolo dentro, a gente não vai ter esse efeito hover apenas nas células que não tem nada. Beleza, galera. Que sensacional que está ficando o nosso projetinho. Mas agora vamos mudar a cor, né? Porque a gente não quer esse branco aqui quando a gente passa o mouse em cima. A gente quer um cinza assim, né? Meio transparente. Então, vamos lá. Vamos aqui na célula. Vamos aqui no board, tá, pessoal? Porque isso é algo relacionado ao board. E aqui vamos pegar todos os boards. Basicamente, tá, pessoal? Fazer a mesma lógica que a gente fez aqui. A gente pode até copiar esse cara. Então, vamos copiar esse cara. Basicamente, aqui a gente está pegando todos os x, né? Que aparecem quando a célula está vazia. Então, todos os x que a gente criou aqui nesse hover, a gente está selecionando aqui também. E aqui a gente pode colocar um background light gray. Na verdade, não é o light gray. Vamos usar um RGB aí. Para ficar mais bonito. Para ficar um pouquinho transparente. Então, vamos usar 255, 255. 255, vírgula, ponto 3, ponto 0, 3. Beleza, vamos salvar agora se a gente... Aqui é ponto 3 mesmo. Se a gente passar o mouse em cima, não aconteceu nada. Por quê, pessoal? Porque a gente está colocando o background aqui. Certo? Então, a gente precisa colocar o important aqui para ele sobrescrever aquele cara. E agora sim. Olha que bacana. Então, galera, vamos mais uma vez ver a capturada que a gente fez, tá? Esse cara aqui. A gente selecionou todas as células dentro da Borge X. Ou seja, se a jogada atual for X, a gente quer adicionar um X, ok? No hover das células que não estão populadas ainda, tá? Então, se a jogada atual for X, nesse caso é X, beleza? Porque a Borge está com a classe X. A gente falou o seguinte para o CSS, ó. Você vai adicionar esse efeito de hover aqui em todas as células que não estão populadas. Ou seja, aqui não tem nenhum símbolo. Você vai colocar um hover nelas. E nesse hover você vai adicionar esse X aqui com essa cor mais transparente, beleza? Então, é isso que a gente fez aqui para ter esse resultado aqui. Agora, vamos fazer a mesma coisa, mas com o círculo. Então, vamos lá. Vai ser basicamente a mesma coisa, tá, pessoal? Então, vamos copiar esse cara. E vamos colocar aqui no círculo, tá? Então, vamos colocar aqui, beleza? Mas aqui vai ser Borge.Circle. Então, Borge.Circle, perdão. E aqui, mais uma vez, Borge.Circle, ok? Vamos salvar. Agora, vamos mudar a classe aqui da Borge para Circle. Para a gente sinalizar que a jogada atual é círculo. Vamos salvar. E agora sim, a gente tem o círculo aqui. Olha que sensacional, mas a gente precisa mudar também o background dele. Então, aqui, ó. A gente vai adicionar Borge.Circle. E também colocar o After e o Before. Beleza, vamos salvar. E agora sim, pessoal. A gente está tendo o comportamento que a gente quer, né? Então, tanto o hover do círculo quanto do X estão acontecendo apenas em células que não têm a classe X ou Circle. Ou seja, células que não estão com nada dentro. E a gente está com essa cor mais transparente aqui. Sensacional. Agora, galera, vamos estilizar a mensagem de vitória. Então, no caso, esse cara aqui. Beleza? Vamos estilizar ele agora, essa Winning Message. Então, aqui, vamos tirar esse display aqui e colocar Flex. Só para a gente conseguir ver essa Winning Message aqui, ok? E aqui, vamos usar, pessoal, uma coisa chamada Position Fixed, tá? E vamos colocar Top 0, Left 0, Right 0 e Bottom 0. Quando você quiser que uma div, ela fuja do fluxo da página. Então, por exemplo, que fique em cima de todos os elementos da página. E ocupe toda a altura e largura do documento. É uma boa você usar esse esquema aqui, tá? O Position Fixed e setar 0 aqui em todos os elementos, ok? Agora, vamos colocar um Justify Content Center e um Align Items Center para ele centralizar tudo aqui no meio. Beleza? E vamos colocar um Background Color. De RGBA. 0, 0, 0, 0.8. Para ser um preto um pouco transparente assim. Show de bola. Agora, vamos colocar um Flex Direction Column para os itens ficarem um em cima do outro. Beleza? E agora, vamos selecionar o Button desse cara, né? Então, Winning Message e dentro desse cara pegar o Button. A gente também podia criar, claro, né, pessoal, uma classe aqui. Então, Class Winning Message Button. É o que eu sempre falo nos nossos vídeos aqui, que o CSS é algo muito particular, né? Então, você pode preferir criar uma classe ou você pode preferir selecionar o Button assim. Realmente, não tem diferença, tá? Você pode fazer da forma que você achar melhor. Eu criei a classe aqui para ficar bem dividido. Beleza? E agora, vamos colocar uma Font Size aqui nesse Button de 2.5 RAM. Vamos colocar um Background Color do nosso verde. Então, vai ser esse verde aqui, ó. A gente pode copiar esse cara. Colar aqui. Beleza? Vamos colocar um Padding de 10 pixels, 15 pixels. Vamos colocar um Cursor Pointer. Um Border Radius de 5 pixels. Ok? Vamos colocar uma Border None. Vamos colocar uma Margin Top também para criar um espaçamento entre o botão e o texto de 16 pixels. E vamos colocar Color White. Beleza, pessoal. Show de bola. Agora, vamos criar um efeito de Hover, né? Quando a gente passar o mouse em cima. A gente quer que ele fique branco e com a letra de dentro verde. Então, vamos... Digitar Winning Message Button e colocar um Hover. E aqui, vamos basicamente inverter, né? Então, esse cara aqui, esse RGB, vai para Color. E o Background vai ficar White. Show de bola, galera. Agora, só falta esse textinho aqui, né? Então, vamos lá. A gente também pode criar uma classe aqui. Então, Class Winning Message Text. Salvar, voltar aqui. E agora, selecionar esse cara, Winning Message Text. Vamos colocar um Color White. E vamos colocar um Font Size de 5RAM para ele ficar bem grande. Beleza, pessoal. Então, a gente finalizou aqui a parte do CSS. Vamos colocar um Display Nono aqui, né, galera? Porque a gente só quer mostrar esse cara se alguém ganhar. E essa mensagem, obviamente, a gente vai manipular dinamicamente com o JavaScript, baseando-se no vencedor. Beleza? Então, vamos deixar a nona aqui por enquanto. E agora, galera, o nosso CSS, ele está concluído. Eu sei que pode ter sido difícil, pode ter sido confuso. Mas eu recomendo, cara, que se você não entendeu, volta o vídeo, assiste de novo. Tenta pensar um pouquinho sobre o que a gente fez aqui. Que eu prometo, cara. Eu tenho certeza que você vai conseguir entender, tá bom? Então, agora vamos lá começar o nosso JavaScript. Para adicionar toda a lógica aqui em si da nossa aplicação. Então, bora lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer, galera, é selecionar todas essas células aqui. Porque a gente vai executar uma ação sempre que a gente clicar em uma célula. Concorda? Quando a gente clica aqui, a gente executa uma ação. Aqui, a gente executa uma ação. E assim vai. Então, vamos lá. Vamos selecionar as células usando o document.curselector. E para selecionar, no caso é curselector all, né? Porque é mais de uma, ok? E para selecionar todas essas divas aqui, galera, a gente vai usar esse atributo aqui, dataCell. E para selecionar um atributo no JavaScript, a gente vai usar colchetes dataCell, beleza? Agora, a gente vai usar o forOf. Então, forConstCellOfCellElements. Para adicionar em cada célula um EventListener chamado click, ok? E esse EventListener vai chamar essa função handleClick que a gente já vai criar, ok? E ele só vai acontecer uma vez. Por que, galera? Porque a gente só quer, por exemplo, colocar um X, colocar um círculo na primeira vez que a gente clica. Se a gente clicar aqui de novo, a gente não quer que aconteça nada. Então, esse once vai fazer justamente isso. A gente só vai executar esse handleClick aqui que a gente vai criar na primeira vez que a gente clicar numa célula, ok? Vamos lá, então, criar agora esse handleClick. E a gente vai ter que fazer algumas coisinhas nessa função, pessoal. Sempre que a gente clicar em uma célula, a gente vai precisar primeiro mudar, no caso, colocar a marca, perdão, colocar a marca, no caso, X ou círculo, certo? Porque, né, obviamente, quando a gente clica nesse cara, a gente vai colocar o X nele. E se a gente clicar aqui, a gente vai colocar o círculo. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui nessa função handleClick. A segunda coisa, a gente vai checar por vitória, certo? Vou colocar verificar por vitória. Porque quando a gente clica, por exemplo, né, se a gente clicar aqui, ó, a gente vai colocar o X, mas a gente vai verificar também por vitória, de modo que a gente vai mostrar aqui o aviso que o X venceu. Então, a gente precisa verificar por vitória aqui nessa handleClick e também verificar por empate, tá? Que a gente vai ver se ocorreu algum empate e a gente vai mostrar também uma mensagem que ocorreu um empate. Beleza? E outra coisa, a gente precisa mudar o símbolo. No caso, se agora é o X e a gente clica nesse cara, a gente vai mudar o próximo símbolo para ser o círculo e assim por diante, ok? Então, isso é o que a gente precisa fazer aqui nessa handleClick. Colocar a marca, verificar se tem vitória, verificar se tem empate e mudar o símbolo também, beleza? Vamos começar, então, colocando a marca aqui quando a gente clicar, seja o X ou o círculo. Como que a gente pode fazer isso? Vamos lá. Primeiro, vamos criar uma variável aqui que vai guardar a informação se é a vez do círculo jogar, tá? Só segue comigo que vai fazer sentido para você, eu prometo, tá? E o que a gente quer fazer aqui nesse handleClick de forma que a gente precise dessa variável aqui? Primeiro, vamos receber o E aqui, que no caso esse E vai ser o elemento da célula, tá, pessoal? E aqui que a gente vai checar, pessoal, a gente vai checar, se for a vez do círculo, a gente vai colocar a marca do círculo, concorda? Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode criar uma variável chamada classToEdge, ou seja, classe para ser adicionada. E aqui, se for a vez do círculo, a gente vai colocar o círculo, que a gente vai querer, né, que a gente quer colocar essa círculo aqui na célula que a gente clicar. Lembrando, esse cara vai ser executado em toda a célula que a gente clicar. Então, por exemplo, cliquei nessa célula aqui, ele vai verificar, ó, agora é a vez do círculo. Se for, a gente vai colocar nessa célula a classe Circle, se não, a gente vai colocar a classe X, beleza? E a gente também pode criar uma variável chamada Cell e apontar para esse aí só para ficar mais elegível aqui. Agora, o que a gente pode fazer, pessoal? A gente pode colocar cell.classList.edge e aqui a gente pode colocar o classToEdge, ok? Vamos salvar. E agora, se a gente clicar nesse cara, por exemplo, não aconteceu nada. Por quê? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui no Inspect. Cannot access handleClick before initialization. Obviamente, porque a gente precisa colocar esse handleClick aqui em cima do for, né? Porque a gente está chamando ele aqui, então ele precisa ser declarado acima aqui da sua chamada. Então, vamos lá, vamos clicar. Não aconteceu nada ainda. Vamos ver por quê. Vamos aqui no Inspect. Cannot read property of undefined. Por quê? Porque esse E, pessoal, é o E.target, tá? Perdão. Aqui é o E.target e aí sim é o elemento da célula. Agora, se a gente clicar, a gente viu que ele já colocou o X, tá? Por quê? Porque o CircleTurn aqui, ele está como false. Ele está basicamente assim. Então, quando a gente clicar nessa terceira célula aqui, por exemplo, ele vai checar, ó. Agora é a vez do Circle? Não. Então, a classToEdge vai ser o X. E aí, a gente vai adicionar essa classe aqui na célula. E como a gente sabe, se a gente adicionar a classe X na célula, a gente vai mostrar o X. Beleza? Aqui, galera, vamos fazer o seguinte. Vamos remover essas classes aqui de exemplo. Senão, vai confundir a gente, tá? Removemos aqui. Agora, vamos fazer o seguinte. Na verdade, tem um probleminha aqui, tá? Vamos só deixar o X aqui por enquanto, tá, galera? Senão, ele não vai mostrar nada aqui na primeira. A gente já vai arrumar isso aqui, ok? Mas só segue comigo aqui. Então, se for a vez do Círculo, a gente vai colocar o Círculo na célula que a gente está clicando. Senão, a gente vai colocar o X. Então, a gente já fez a primeira fase, né? Que é colocar a marca na célula. Vamos mover isso aqui, galera, para uma função separada, tá? Para ficar bem separadinha aqui a nossa aplicação. Então, aqui em cima do handleClick, vamos criar uma função chamada placemark, que vai receber a célula e a classToEdge. Ok? E ele basicamente vai fazer isso aqui, ó. Beleza? E agora, a gente vai chamar o placemark, cell, classToEdge. ClassToEdge. Beleza. Agora, se a gente salvar, continua da mesma forma aqui. Mas, ele só está colocando o X, né, galera? Por quê? Porque agora a gente precisa mudar o símbolo, né? Mudar o jogador que vai jogar a próxima jogada. Então, como que a gente pode fazer isso? Vamos já criar uma função separada para isso, pessoal, para ficar bem separadinho mais uma vez, tá? Então, vamos criar uma função chamada swapTurns, ok? E a gente vai chamar essa função aqui no mudar símbolo. Beleza? Show de bola. Agora, aqui nessa função, a gente vai fazer o seguinte. Primeira coisa, a gente vai mudar o CircleTurn para o inverso do que ele é. Então, se o CircleTurn aqui for falso, por exemplo, e a gente é mais cara, o CircleTurn vai virar verdadeiro, ok? Porque, mais uma vez, nesse caso aqui, não é a vez do círculo, correto? Tanto que se a gente, por quê, né? Porque ele está falso aqui, e tanto que se a gente clicar aqui, ele vai colocar o X. Mas, agora que a gente já clicou, agora sim é a vez do círculo, concorda? Então, isso que a gente está fazendo aqui, beleza? Agora, a gente precisa selecionar a Borge para adicionar a classe nela aqui, né, galera? Porque, lembra, se for a vez do círculo, essa Borge vai ter a classe do círculo para fazer todo aquele efeito aqui que a gente fez com o hover, beleza? E, se for a vez do X, a gente vai colocar a classe X aqui. Então, a gente vai fazer isso aqui nessas swapTurns. Então, vamos selecionar aqui a Borge e vamos criar um selector aqui para ela, JavaScript, que a gente não criou. Vou colocar DataBorge, beleza? E aqui, vamos selecionar Borge, document.curselector, colocar DataBorge. Show de bola! Vamos salvar agora. E aqui, galera, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, a gente vai remover a classe tanto o círculo quanto o X da Borge, ok? Porque a gente não quer que várias X sejam adicionadas assim. Então, a gente vai remover tudo antes de mudar o turno em si, beleza? E agora, a gente vai ver. Se for a vez do círculo, a gente simplesmente vai colocar um Circle na Borge, na classe list da Borge. Se não, a gente vai colocar um X, porque significa que é a vez do círculo, ok? Beleza, pessoal. Agora, quando a gente clicar aqui, a gente já deve mudar o turno e já deve mudar o hover aqui para um círculo. Vamos ver. E mudou, cara, aqui. Sensacional. E também já está mudando a marca. Por quê? Porque esse Circle Turn aqui, como está sendo alterado aqui, está mudando aqui também. Então, vamos seguir esse fluxo aqui, tá, pessoal? Primeiro, a gente vai clicar aqui, nessa primeira célula. E esse HandleClick, ele vai checar. É a vez do círculo? E ele vai pegar que não é a vez, certo? Então, ele vai adicionar a classe X, a célula que a gente está clicando. Depois disso, ele vai mudar o turno e ele vai verificar, perdão. Na verdade, ele vai definir o Circle Turn para o inverso do que ele era anteriormente. Então, nesse caso, o Circle Turn é false, beleza? Então, quando a gente clicar, ele vai colocar o X aqui e vai inverter para falar, ó, agora que o X já jogou, é a vez do círculo. E aí, a gente vai cair nesse IF aqui e vamos adicionar o Circle aqui na Borge. E, consequentemente, o Hover vai ficar do círculo, beleza? E aí, vai indo assim por diante, tá? Então, agora a gente já tem essa lógica aqui de colocar tanto a marca quanto mudar o turno para de forma que o próximo jogador tenha a sua marca também alterada, seja para X ou para círculo. Mas a gente tem um pequeno problema aqui, galera, que é o seguinte. Se a gente tirar essa X aqui da Borge, a gente não vai ter o nosso jogo funcionando, né? Basicamente, aqui, é o nosso Hover do nosso jogo funcionando, perdão. Então, vamos criar uma função chamada StartGame que vai colocar na Borge uma classe, né? Seja de X, seja de Circle, tá? Então, vamos lá. Vamos aqui no Scripts criar uma função chamada StartGame, beleza? E aqui a gente pode até colocar esse cara aqui, ok? E a gente quer, galera, que o primeiro turno, né? Que o primeiro jogador a fazer uma jogada seja o X, correto? Então, aqui a gente já pode setar tanto o CircleTurn para false aqui ou deixar o CircleTurn por padrão false aqui, como a gente tinha anteriormente. Eu vou optar por deixar ele assim aqui fora e no StartGame deixar ele como false, ok? Porque sempre que o jogo iniciar a gente quer falar aqui, a gente quer definir, né? Que é a vez do X jogar, beleza? Então, eu vou deixar o CircleTurn como false aqui. Agora, aqui, vamos colocar um Borge.classlist.ed e basicamente colocar o X. Tá? E agora sim, a gente precisa chamar esse StartGame, obviamente. Então, vamos chamar aqui no final do arquivo StartGame. E agora sim, quando a gente passar o mouse aqui, mesmo que seja na primeira jogada, a gente vai ter o Rover já funcionando. Então, ó, nosso jogo já tá funcionando perfeitamente, galera. Agora, a gente só precisa, né, continuar aqui adicionando os próximos passos de verificar por vitória e verificar por empate. Então, mudar símbolo a gente já fez, ok? E também colocar a marca a gente já fez. Agora, vamos verificar pela vitória e pelo empate. Vamos lá, então, verificar por uma vitória. E como que a gente vai fazer isso, pessoal? Pensa comigo aqui. A primeira coisa que a gente precisa fazer é guardar em algum lugar quais os elementos que, quando selecionados em ordem, vão sinalizar uma vitória. Por exemplo, se a gente selecionar com o X o elemento 1, o elemento 2, né, a célula. Quando eu falo elemento, eu me refiro à célula, tá? Se eu selecionar a célula 1, a célula 2 e a célula 3 com o X, você concorda que é uma vitória? Então, a gente precisa guardar isso e mais combinações também. Se eu selecionar, por exemplo, essa 1 aqui, a segunda, a terceira, a quarta, né, que é essa aqui, quinta, sexta, sétima e o oitava, que é essa aqui, que é uma diagonal assim, também é uma vitória. Então, a gente precisa guardar essas combinações em uma variável, tá bom? Então, vamos fazer justamente isso. Aqui embaixo do circle turn, vamos criar uma variável chamada winning combinations, tá? Que são as combinações de vitória. E esse cara vai ser uma lista, porque são várias combinações possíveis. Em cada combinação, vai ser uma lista novamente. Por quê? Porque essa combinação que a gente acabou de ver, por exemplo, da primeira célula, da segunda e da terceira, vai ter três elementos aqui dentro, correto? E aqui, galera, como a gente vai trabalhar com array no JavaScript, o primeiro elemento, ele vai ter index 0, tá? Então, aqui, mesmo que esse cara seja a primeira célula, a gente vai colocar 0 aqui, tá? E aí, na segunda a gente coloca 1 e na terceira a gente coloca 2, tá bom? Então, essa combinação aqui é essa aqui de você colocar o mesmo símbolo, no caso, o X, por exemplo, nos três primeiros elementos aqui, nas três primeiras células, beleza? Agora, vamos criar outra combinação, que é o 3, 4 e 5, que é aqui, né? Então, 3, 4 e 5, beleza? E a outra, que é o 6, 7, 8. Basicamente, essas combinações aqui são as combinações de vitória possíveis na horizontal. Agora, vamos começar com as combinações possíveis na vertical. Então, a primeira, 0, 3 e 6. Então, essa primeira aqui, beleza? 0, 1, 2, 3 aqui, ok? 4, 5, 6 aqui. Então, aqui, ó, essa combinação aqui é essa aqui, 0, 3 e 6. A próxima é a 1, 4, 7. Que é, no caso, essa aqui, essa aqui, essa aqui, beleza? E a próxima é a 2, 5, 8. Que é aqui, fechou? E agora, as diagonais, que são 0, 4 e 8. No caso, a primeira, essa aqui e essa aqui, beleza? Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então, essa diagonal aqui, 0, 4 e 8. E a última, 2, 4 e 6. Que é, 0, 1, 2, aqui, ok? 3, 4 e 5, 6 aqui. Que é essa diagonal aqui, beleza? Show de bola, galera. Então, aqui, a gente tem todas as combinações possíveis de vitória. Agora, vamos criar uma função que vai verificar por uma vitória. Vamos colocar aqui em cima do placemark. Check for win. E essa função, galera, vai receber qual turno que é agora, certo? Vai receber qual jogador que está fazendo a jogada atual. Então, vamos colocar aqui, current class. Tá? Que vai ser a classe, basicamente, atual da Bourge. Vamos colocar, na verdade, pessoal, current player. Tá? Acho que fica mais fácil de entender, beleza? Por quê? Porque a gente precisa saber quem ganhou, né? Porque se esse check for win chegar à conclusão de que tem uma vitória, vai ter que ser desse cara aqui que está jogando agora. Concorda? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente vai retornar, pessoal. winning combinations.sum. Então, a gente vai verificar se alguma combinação aqui dentro, ok? E para cada combinação, combination aqui, a gente vai verificar o seguinte. Primeiro, segue comigo aqui, tá, pessoal? Essa parte pode ser um pouquinho confusa. A gente está verificando se alguma combinação está preenchida, ok? Com esse current player. Então, vamos lá. Se essa 012, mais uma vez, deixa eu preencher ela aqui, para a gente exemplificar. Se essa 012, que é essa primeira linha aqui, estiver preenchida com os 3x, então, nesse caso aqui, ela está preenchida com os 3x, significa que ele ganhou, certo? Então, a gente vai verificar se alguma combinação dessa está totalmente preenchida. E como que a gente vai fazer isso aqui no JavaScript. Para cada combinação, no caso, essa combinação aqui, vamos supor que a gente está na primeira combinação, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar return, combination, já vou explicar, tá, pessoal? Combination.every, e aqui tem a index, certo? E essa index, a gente vai verificar se tem alguma célula nessa index que contém essa classe aqui, current player. Então, o que a gente está fazendo aqui? Vamos lá. Segue aqui comigo. Presta atenção. Pode ser um pouco confuso, mas vai fazer sentido para você, eu prometo, ok? Primeiro, vamos começar por esse every aqui. O que esse every vai fazer? Ele vai ver, basicamente, tá, galera? Se alguma célula está presente em todas essas células aqui que correspondem a uma vitória. Então, aqui, ele vai ver, ó. Esse cell elements, vamos supor que a gente clicou com o x agora, tá, pessoal? A gente está verificando se o x tem uma vitória a partir do momento que a gente clicar aqui nesse terceiro, tá? Ele vai fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar essa combination aqui, por exemplo. Ele vai fazer isso para todas as combinations até acabar aqui as combinações possíveis, ok? Então, ele vai pegar, ó. Essa combination aqui, por exemplo, 0, 1, 2, que é essas três primeiras aqui. O cell elements, ou seja, a célula nessa index aqui, no caso a 0, tá? Contém o current player? No caso x? Sim, contém. Então, ele vai para a próxima, que é essa 1 aqui. Agora, a célula na index 1, que no caso esse cara aqui, tá, pessoal? Contém o current player, que é o x? Também contém, tá? Agora, ele vai para a última aqui, que é a 2. Que, a partir do momento que a gente clicar, também vai ter o x. E ele vai ver, ó. A célula na index 2, contém o current player, que é o x? Sim, contém. Então, aí, ele vai retornar true. E aí, consequentemente, esse sum vai retornar true também. Então, aqui, a gente vai chegar à conclusão de que o x tem uma vitória, tá? Sei que pode parecer confuso, pessoal, mas é basicamente isso aqui que a gente está fazendo. A gente, basicamente, está indo em todas as combinações aqui. E para cada combinação, a gente está vendo se o current player possui alguma delas, tá? Então, se o current player estiver tanto na primeira, quanto na segunda, quanto na terceira célula aqui, significa que ele ganhou. Então, aqui, vai retornar true, ok? Isso vai acontecer para todas as combinações possíveis de vitória aqui, beleza? Então, tá. Vamos lá. Vamos salvar aqui. E agora, a gente precisa verificar por uma vitória em todo o clique. Então, vamos lá. Aqui, vamos colocar const is win. E vamos colocar igual a check for win, beleza? E agora, se for uma vitória, pessoal, por enquanto, vamos só logar aqui no console. Winner, tá? Só para a gente testar aqui. Então, vamos aqui, abrir o console. Console, beleza? E agora, vamos marcar essas três primeiras aqui, por exemplo, com o x. E aqui, galera, não aconteceu nada, né? Porque o Felipão, o esperto aqui, esqueceu de passar o current player aqui para o check for win. E, basicamente, o current player, perdão, é o class to add. Certo? Então, vamos passar esse cara aqui. Agora, vamos, mais uma vez, tentar aqui. E agora sim, galera. A gente tem o winner aqui. Olha que sensacional. E se a gente fizer em outra sequência também, em outra combinação, a gente também vai ter o winner. Então, galera, que sensacional. A gente já está conseguindo verificar aqui por uma vitória, beleza? Agora, pessoal, vamos mostrar a mensagem de vitória aqui, tá? No caso, esse cara aqui. Como que a gente vai fazer isso? Vamos criar uma função que vai encerrar o jogo, tá? Que vai, basicamente, mostrar essa tela aqui. E se a gente clicar em reiniciar, ele vai reiniciar o jogo, tá? Então, vamos criar essa função. Pode ser aqui, embaixo do start game. Então, vamos criar aqui end game, beleza? O que essa função vai fazer, pessoal? Primeiro, a gente vai verificar se é um empate, tá? A gente já vai fazer isso. Mas vamos receber esse parâmetro aqui por enquanto, tá bom? Porque da mesma forma que a gente verificou por uma vitória, a gente vai verificar também por um empate. Então, a gente precisa passar essa informação, se é um empate ou não, para essa função aqui. E por quê? Porque se for um empate aqui, ó. Deixa eu tentar gerar um empate aqui. Vou colocar, sei lá, aqui. Aqui. Não, aqui não vai dar empate. Aqui também, beleza. Galera, é difícil gerar empate, né? Aqui e aqui. Beleza, então deu empate. Então, se for um empate aqui, a gente vai exibir uma mensagem diferente. Por isso que a gente precisa receber essa informação aqui no end game, tá, pessoal? Esse cara vai ser responsável por mostrar essa tela aqui de vitória ou de empate e por colocar a mensagem correspondente nela, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa. A gente precisa selecionar esse elemento aqui, né, pessoal? Primeiro, né? Esse Winning Message Text, ok? Então, vamos criar aqui Data Winning Message Text. Um selector aqui customizado, tá? E vamos selecionar aqui Const Data. Vamos colocar Winning Message Text. Element, ok? Document.queerSelector. E vamos pegar esse cara aqui. Então, vamos voltar aqui e vamos copiar. Data Winning Message Text. E a gente também precisa pegar, pessoal, o Winning Message em si. A div aqui, né? Porque lembrando, ela tá com o display nano. A gente precisa colocar um display flex, por exemplo, pra ela aparecer aqui na tela. Então, vamos const Winning Message. E vamos pegar document.queerSelector. E aqui vamos colar mais uma vez e só tirar esse text. Beleza. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Se for draw, e vamos mudar o nome dessa variável, vamos colocar isDraw. Então, se for um empate, a gente vai pegar WinningMessageTextElement.inertext. Ok? E vamos colocar empate. Se não, significa que é uma vitória. Então, vamos pegar WinningMessageTextElement.inertext. E agora, como que a gente verifica quem ganhou? A gente tem duas opções. Ou a gente passa esse ClassWed aqui pro Endgame. Que a gente vai chamar um Endgame aqui, por exemplo, tá, pessoal? Então, Endgame. E aqui, como é uma vitória, não é um empate. Então, a gente passa o True. A gente passa esse cara aqui também. O CurrentPlayer, basicamente. Ou a gente vê esse CircleTurn. Se ele for True, a gente significa que a vez é do X. Então, ele que ganhou. E se ele for False, significa que a vez é do Circle. Então, ele que ganhou. Aí, fica a sua escolha, tá? Eu vou usar esse CircleTurn aqui, ok? Então, vamos voltar aqui. Deixar só o True aqui, beleza? E aqui, a gente vai fazer o seguinte. Se for o CircleTurn, vamos colocar CírculoVenceu. Se não, a gente vai colocar XVenceu. E aqui, a gente pode colocar um O também, tá? Vou deixar o Círculo aqui, beleza? Então, basicamente, se for um empate, a gente vai colocar a mensagem de empate. Se não, a gente vai checar, ó. É a vez do Círculo? Se for a vez do Círculo, a gente vai colocar CírculoVenceu. Se não, a gente vai colocar XVenceu. Lembrando, pessoal, que esse E-CircleTurn, ele é alterado sempre que a gente muda o turno. Então, esse E-CircleTurn sempre vai ser o jogador que tá jogando agora, beleza? E agora, a gente precisa mudar o estilo aqui desse Winning Message, né? A gente precisa colocar um display aqui pra ele aparecer. Então, vamos criar uma classe aqui, pessoal. Chamada ShowWinningMessage. Vamos colocar um display flex aqui, beleza? E agora, a gente vai adicionar essa classe aqui para a DivWinningMessage, ok? Que, no caso, é essa Div aqui, beleza? Então, aqui, no endgame, vamos colocar após o if aqui, WinningMessage.classlist.ed, vamos colocar esse cara. Beleza, galera. Agora, vamos testar aqui. Vamos, mais uma vez, criar uma vitória. E olha que legal, mas foi empate, né? Por quê? Porque aqui, o endgame é false, né? Porque o isDraw, nesse caso, como é uma vitória, é false. Não é um empate. Então, vamos tentar de novo. E olha que legal, galera. X venceu. E agora, se a gente recarregar a página, a gente já vai fazer esse reiniciar aqui, beleza? Se a gente quer carregar a página e agora fazer um círculo, aparece círculo venceu. Olha que bacana. E, galera, eu vou deixar o O aqui. Eu acho que fica melhor, né? O venceu. Acho que fica melhor, cara. Então, vamos ver aqui. Beleza, O venceu. Show de bola. Aí fica também a sua escolha, ok? Agora, vamos criar essa funcionalidade aqui de quando ele clicar em reiniciar, ele basicamente reiniciar o jogo, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, galera, vamos criar uma função. Na verdade, vamos selecionar o botão de restart e aí criar uma função que vai ser executada sempre que a gente clicar nesse botão de restart. Então, aqui, o reiniciar, eu vou colocar data winning message button, ok? Para a gente selecionar esse cara no JavaScript. Então, vamos lá. Aqui, ó, vou criar uma variável chamada const winning message button que vai ser um document.queerselector e eu vou colocar data winning message button, ok? E aqui, eu vou criar uma função aqui, pode ser embaixo desse endgame que vai ser handle restart click. E esse cara, pessoal, basicamente, ele vai iniciar o jogo novamente. Então, galera, a gente nem precisa criar uma função assim. A gente pode, basicamente, cara, colocar aqui embaixo do start game restart button que, no caso, não foi esse nome que eu coloquei, eu acho, né? Foi winning message button. Vamos colocar restart button, ok? E aqui eu vou mudar também, pessoal, o nome do atributo. Acho que fica bem mais claro, né? Data restart button, ok? Data restart button e data restart button, beleza? Agora, aqui no start button, a gente vai colocar restart button.addEventListener e a gente vai dar um clique e a gente vai, basicamente, executar o start game que vai iniciar o jogo novamente, ok? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, pessoal é esconder essa tela aqui de vitória, né? Quando a gente clicar em reiniciar. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse winning message aqui, tá? E vamos remover da sua lista de classes essa classe aqui que faz ela aparecer que é a show winning message, ok? Então, salvando aqui, agora, quando a gente clicar em reiniciar ele vai tirar aquela tela de vitória, beleza? Mas, agora, a gente precisa, basicamente, resetar o jogo, né? Quando a gente clicar em reiniciar, ele não está resetando o jogo a gente precisa fazer esse reset também. Como que a gente pode fazer isso? Muito simples, tá, pessoal? Basicamente, a gente quer remover todas as classes circle e x de todas as células. Então, a gente pode fazer o seguinte. Aqui, ó, pra cada célula a gente pode pôr aqui em cima do event listener a gente pode pôr cell.classlist.remove circle e cell.classlist.remove x E agora, se a gente clicar em reiniciar ele vai limpar tudo aqui. Show de bola! Agora, vamos também remover o event listener beleza? Remove event listener e vamos colocar clique handle click tá? Só pra resetar 100% aqui a nossa aplicação. Então, agora se a gente opa se a gente vencer aqui mais uma vez carreira em iniciar aí sim ele resetou todo o jogo aqui pra gente show de bola! Mas tem outro probleminha aqui, tá, galera? Não sei se vocês perceberam que é o seguinte se o x ganhar tá? O x ganhou beleza o próximo jogador vai ser o círculo mas aqui, ó a gente tá colocando na board a classe do x então por isso que fica meio zoado assim o hover, ó se eu clicar, por exemplo ele vai adicionar o x como que a gente arruma isso? basicamente a gente vai pegar essa lógica aqui essa lógica aqui tá? e adicionar aqui no start game por quê? porque essa lógica vê, ó se for a vez do círculo a gente vai adicionar a classe círculo senão a gente vai adicionar a classe x na board então vamos mover isso aqui pra uma função separada tá? pode ser aqui em cima mesmo vamos criar uma função chamada setboard hover class ok? e vamos colar esse cara aqui e ele vai fazer basicamente isso agora aqui no swap turns a gente vai chamar ele e aqui no start game em vez de adicionar sim tá, pessoal? a gente vai chamar ele dessa forma aqui e o circle turn a gente pode colocar aqui em cima pra ficar mais separado beleza? e agora sim tá tudo show de bola tá, galera? porque nesse caso ó, vamos lá o x venceu e é a vez do x tá? então, perdão, pessoal o x venceu não é a vez do círculo, né? o x sempre vai começar mas, como a gente não tava resetando aqui tá? a classe list da bourge ele tava ficando bugado daquele jeito tá? agora tá 100% beleza? então, pessoal a vitória aqui tá funcionando no show agora a gente só precisa fazer o empate, né? a gente precisa criar uma função que verifica por empate então, vamos lá vamos criar uma função aqui embaixo aqui da check for win chamada check for draw ok? e essa check for draw não precisa receber nada, tá? ela simplesmente vai checar se todas as células estão ocupadas então, se todas as células tem x ou círculo e não ocorreu nenhuma vitória basicamente é o empate então, como que a gente vai fazer isso? primeiro, a gente precisa colocar um return uma lista e aqui dentro colocar todos os elementos do cell elements por quê? porque o cell elements ele é um query selector all certo? ele não é uma lista verdadeira, vamos dizer assim a gente consegue usar o for nele etc, mas ele não é uma lista que a gente consegue usar por exemplo, o método every que a gente vai usar agora, tá? então, se todas as células estiverem preenchidas como que a gente faz isso? basicamente se a célula contém perdão se a célula classlist.contain ou seja, se ela tem a classe x ou se a célula tem a classe circle significa que ela está preenchida certo? então, se todas as células aqui tem ou a classe circle ou a classe x significa que é um empate beleza? então aqui no handleClick a gente vai fazer o seguinte const isDraw check forDraw e se for um draw a gente vai endgame passando o true aqui beleza? vamos arrumar aqui os comentários então, verificar por empate mudar símbolo beleza então, o que a gente está fazendo aqui pessoal? se for um empate a gente vai chamar o endgame vou dar um control click aqui para ir para a função passando o isDraw como true e aí a mensagem daquele aviso vai ser de empate ok? mas tem um problema aqui pessoal por quê? porque se for uma vitória a gente precisa colocar na verdade isso aqui dentro de um else if porque se for uma vitória a gente vai finalizar o jogo se não se for um isDraw a gente vai fazer um endgame igual a true certo? e aqui a gente vai colocar esses draw aqui em cima tá? e para mover uma linha assim tá galera eu segurei o alt assim beleza? então o que a gente está fazendo aqui se for uma vitória a gente vai passar o endgame como false se não é um empate a gente vai passar o endgame como true lembrando que esse true aqui é o parâmetro que sinaliza se é um empate ou não e aqui a gente pode apagar beleza? e aqui se não for uma vitória e se não for um empate também a gente simplesmente quer mudar o símbolo tá? então mudar o jogador beleza? então vamos testar agora vamos colocar uma vitória funcionou vamos colocar uma vitória para o círculo funcionou também e agora vamos colocar um empate vou tentar gerar um empate aqui não sei se vai rolar mas vamos lá se eu colocar aqui beleza é tem que ser aqui e agora tem que ser aqui beleza e não deu empate por quê? porque vamos ver pessoal endgame aqui era para ter dado um empate cara por que que não deu empate? por que galera? aqui no every a gente precisa colocar aqui no check for draw no every a gente precisa colocar um return aqui beleza? agora sim vamos testar novamente então vou tentar fazer um empate aqui colocar aqui colocar aqui colocar aqui beleza colocar aqui colocar aqui colocar aqui e aí sim deu empate e aí a gente tem a mensagem aqui de empate show de bola galera então o nosso jogo da velha está 100% funcional você pode testar à vontade é um projeto meio confuso né galera a gente usa conceitos aí como por exemplo de verificar as combinações de vitórias né é um projeto que eu mesmo achei um pouquinho difícil de fazer tá comparado com os demais que a gente fez aqui no canal mas se ficou alguma dúvida cara comenta aí que eu te ajudo tá reveja esse vídeo quantas vezes você achar necessário eu vou deixar o código aqui na descrição no github para você conferir tá bom e no mais é isso galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo espero que vocês tenham aprendido o que tem agregado algum valor lembra daquele nosso compromisso se você curtiu e se você não quer perder os próximos vídeos se inscreve aqui no canal e dá um joinha porque cara isso me ajuda muito 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 a continuar trazendo conteúdo para vocês me segue lá no instagram também se você não quer perder conteúdo diário sobre programação que eu também posto por lá beleza então no mais é isso pessoal espero que vocês mais uma vez tenham gostado eu espero você no próximo vídeo tchau tchau e um abraço tchau